Pela ideia que a mente inventa Pelo branco que me deu e basta Pela nota repetindo o besta Pelo fim da tarde que se arrasta Pelo trigo que dança ao venta Pelo tempo que ainda me resta Pelo amigo que já não está Pela sombra e pela luz na fresta Pelo sol que nasce na praia Pelo raio que rebate na festa Pelo sombra e saio pra festa Pelo tempo doido na detalhe Pela mulher que me amar Pela boa nova que se espera Pela melodia que chama E se derrama pela palavra certa Pra cantar A capela Pelas dores que a vida empresta Pelas flores, pela água do mar Pelas flores, pela colherita Pela madrugada Pela madrugada de serestas Pelo tema que ainda soa Pela matemática, na métrica Pela pele, pela pessoa Pelo nada, pela porta aberta